E aí galera, beleza? Hoje é uma aula mais curtinha, um pouquinho de como se toca um reggae. Então vamos pegar mais a mão direita e aprender a fazer as batidas de reggae aí, tá? Vou passar duas batidas de reggae. Na primeira batida, ela vai ser aquele reggae mais preguiçoso, aquele reggae mais curtinho, tá? Então no caso eu só vou fazer o quê? Eu vou abafar pra baixo e tocar pra cima. Tá? Então pra baixo eu vou dar a batida abafando, ó. Como que abafa? Ao bater o dedo, eu já apoio a palma da mão aqui atrás pra poder abafar as cordas. Tudo com a mão direita, a mão da batida, tá? Ó. Quanto mais forte você faz, lógico, pegando a manha, praticando, né? Som percussivo sai mais legal, né? Mais ideal pra gente tocar esse tipo de música. E pra cima eu toco normal, né? Agora o outro reggae. O outro reggae é um pouquinho mais trabalhado, tá? Você vai ter um pouco mais de batida, mas o som percussivo também, ó. Quase o mesmo enfeite, né? Que é uma batida abafada só. Então você começa abafando, ó. Abafa o primeiro. Cima, baixo, cima. Só isso, ó. Tá bom? Então é só isso. Tá bom? Lógico que existem outros tipos de batida de reggae, né? Eu tô fazendo tudo na mão direita pra quem é iniciante conseguir fazer. A gente consegue abafar também na mão esquerda, né? Então a gente pode pensar o oposto. Mas isso aí é mais pra frente já. Você que já toca um pouco, você pode ter o controle melhor na mão aqui, ó. Por exemplo, uma pestana. Quando eu quero que saia som, eu pressiono a corda. Quando eu quero que não saia, eu não pressiono. Eu solto as cordas, né? Não em relação à mão. Mas eu levanto a pressão delas, assim, pra sair o som. Então, ó. Só pra cima. Não precisa nem abafar pra baixo, né? Mas se eu quiser. Só com pestana que funciona? Não. Posso fazer sem pestana também. Então, o controle tá na mão esquerda. Tá bom? Então, é um pouco a mais aí pra vocês no vídeo, né? Então, se eu tenho aqui a pressão da nota, quando eu tô apertando todas as cordas, sai som. E bem dizer que na minha mão direita fica só pra baixo e pra cima. Agora, quando eu quero que não saia, eu abafo com a mão esquerda. Demora um pouquinho pra pegar, mas aí você tem que treinar posição por posição como você quer que abafe. Ó, o Dó, por exemplo. Tem bastante corda solta, né? O Mi e o Sol. E o Misão também. Então, assim, a gente tenta não tocar a nota Mi. E quando vai tocar o abafado relacionado à mão esquerda, num acorde de Dó, eu vou ter que fazer o movimento de apertar e soltar as cordas. Entendeu? Um pouquinho mais trabalhoso. Isso aqui já é pra quem já toca um pouquinho e já consegue ter essa articulação aqui de apertar e soltar com os dedos. Beleza? Mas é só treinar. Treinando com calma, consegue fazer sim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.